Não é segredo para ninguém que a economia brasileira anda na marcha ré. Mas não é todos os setores que estão sentindo essa retração. Ao contrário, tem gente que está comemorando o aumento nas vendas. Eu senti que aumentou as vendas por causa do Natal da época e que os preços são diferenciados. O setor de brinquedos é o que mais vem chamando a atenção. Nessa loja, por exemplo, a comercialização aumentou cerca de 50%. Ah, uns 50% também, por causa que também mudou a direção da loja. Mas nessa época, chegou a época de Natal, aumenta as vendas, 50% é garantida a mais? Garantida, que sim. Eu senti que teve um aumento, sim. Os brinquedos mais procurados são os de personagens. Transformers, Frozen, Carrinho de Controle. Brinquedos mais da moda, né? Isso. E se você acha que os preços estão altos, se engana. Existe presente para as crianças de todos os gostos e bolsos? Ah, de 5, 70, 80, 90, chega até a 100. Então tem para todos os gostos e bolsos? Sim. E aí Obrigado.